Olá, bem-vindos ao canal Física Zeitgeist e agora nós vamos resolver a prova paulista de física do segundo ano do ensino médio do segundo bimestre. Nós já resolvemos todas as outras provas de todos os anos de 2024 do primeiro bimestre, então primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio e agora eu estou resolvendo as provas do segundo bimestre, já resolvi a do primeiro ano, vou resolver a do terceiro e estou resolvendo a do segundo bimestre. Então vamos lá. Questão número 1 da prova paulista de física de 2024 segundo bimestre do segundo ano do ensino médio. Então é uma questão conceitual, ele mostra ali um desenho de uma estrutura cristalina das moléculas ali de um material condutor, um metal. E aí ele fala que as bolinhas marrons representam o núcleo do átomo e as azuis representam os elétrons. Então a gente, podemos afirmar que uma corrente elétrica neste metal condutor está associada ao... então a gente tem que ver qual que é a definição de corrente elétrica. Essa questão é para a gente, na verdade, identificar aí se o aluno sabe a definição de corrente elétrica. Então corrente elétrica, ela é um movimento ordenado, então tem algumas alternativas aí que ele fala um movimento desordenado, não. É um movimento ordenado de elétrons livres que existem nos materiais condutores. Então, por exemplo, quando você tem um material condutor, um fio de cobre, por exemplo, você vai ligá-lo a uma diferença de potencial, ou seja, a uma voltagem, por isso que a gente tem uma tomada com dois buracos, você vai fechar o circuito através de uma voltagem, de uma tensão. Então você vai pegar esse fio de cobre, ou por exemplo, você vai colocar numa pilha, você vai colocar no lado positivo da pilha uma ponta e no lado negativo da pilha outra ponta e ali você pode, por exemplo, colocar uma lâmpada nesse fio que... o que vai acontecer? Os elétrons livres desse fio, ele vai procurar ir de uma ponta a outra, fechar esse circuito de maneira ordenada. Então isso que é uma corrente elétrica? É o movimento ordenado dos elétrons livres devido uma força elétrica, que ela é induzida por um gerador elétrico, que nada mais é do que a voltagem, a tensão. Então se você tem dois polos ali, negativo e positivo, você fecha o circuito com um material condutor, os elétrons livres vão se ordenar, eles vão ir ali do negativo para o positivo e o nome disso é corrente elétrica. Então essa é a alternativa correta. Alternativa 2 da prova paulista de física do segundo bimestre de 2024, segundo ano do ensino médio. Um resistor ômico é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 10 amperes, quando submetido a uma diferença de potencial de 120 volts. De acordo com a primeira lei de Ohm, é possível prever que quando este mesmo resistor for submetido a uma DDP de 48 volts, deverá ser percorrido por uma corrente elétrica de intensidade, então é isso que você tem que calcular. Então primeiro, ele te deu um circuito elétrico com uma determinada tensão ou voltagem de 120 volts, então imagina uma tomada, você ligou um circuito nessa tomada de 120 volts e a corrente foi de 10 amperes. Com isso a gente consegue descobrir a resistência associada nesse circuito. Então qual que é a resistência ali daquele fio, daquela lâmpada, daquele resistor que está naquele circuito? Então a gente vai descobrir essa resistência. Aí depois você pega essa mesma resistência e muda de tomada, você vai para uma outra tensão menor de 48 volts, e aí você vai descobrir qual que é a corrente que vai passar ali. Então primeiro a gente precisa descobrir a resistência do circuito e depois, na outra situação, descobrir qual que é a corrente elétrica com outra tensão. Então primeira lei de Ohm, é fácil, é a corrente elétrica igual a voltagem, a tensão, dividido pela resistência. Essa fórmula aí é bastante intuitiva, uma corrente elétrica, quanto maior a voltagem, maior é essa corrente elétrica, então é diretamente proporcional, e quanto maior a resistência, menor é a corrente elétrica. Então por isso que é inversamente proporcional, o R fica na parte de baixo ali da divisão. Porém o que a gente tem que descobrir agora é o R. Então eu tenho o I, que é 10, tenho o U, a voltagem que é 120 volts, e eu tenho que descobrir o R, aí é só eu isolar o R. Nesse caso, como ele está dividindo, eu passo ele multiplicando, e a corrente como está multiplicando, eu passo ela dividindo. Então vai ficar resistência igual a 120 volts, dividido por 10 amperes. Então divisão por 10 é muito fácil, é só você andar com a vírgula, uma casa ali para a esquerda, vai ficar 120 dividido por 10, que vai dar 12 ohms. Essa é a resistência então do circuito. Agora que eu tenho essa resistência de 12 ohms, eu vou ligar em outra tomada, como diz o exercício aí, vou ligar em uma tomada de 48 volts. E aí eu vou descobrir qual que é a corrente elétrica, através de novo da primeira lei de ohms. Então vai ficar a corrente elétrica igual a voltagem dividido pela resistência, a voltagem é 48, a resistência é 12, e aí também eles já deram um número fácil aí, 48 dividido por 12 dá uma conta exata, que vai dar exatamente 4 amperes. Então nesse mesmo circuito ligado em outra tomada, em outra tensão, tem uma corrente de 4 amperes. Questão 2 da prova paulista de física do segundo bimestre de 2024, segundo ano do ensino médio. É uma questão do Enem aí de 2021, uma questão adaptada. E uma questão fácil, uma questão de potência e energia, de consumo. A única coisa que pode confundir aí para o aluno que não está bem treinado, é porque ele dá uma informação que você não vai utilizar. Então tem ali o desenho de uma pessoa utilizando um ferro de passar, aí ele dá a tensão, que é 110 volts, que a gente não vai usar para nada, e dá a potência, que é 800 watts do ferro de passar. E é essa potência sim que a gente vai usar. Por quê? Porque ele fala que esse ferro de passar é utilizado em média 1 hora por dia, 30 dias por mês. Então ele dá o tempo total ali em um mês de utilização. Se ele usa 1 hora por dia por 30 dias, ele vai usar 30 horas no mês. E aí ele pede qual que é o consumo energético desse ferro de passar durante essas 30 horas em quilowatt hora. Então ficou muito fácil, porque a gente já tem hora e o tempo, então não precisa converter nada. Watt a gente já tem, só precisa converter para quilowatt. Que na verdade não é converter, é só trabalhar com potência de 10. Então se o ferro é 800 watts, a gente tem que passar para quilowatt primeiro. Então é só a gente dividir por mil, ou seja, andar com a vírgula 3 casas para a esquerda. No caso aí vai ficar 0,8 quilowatt. Aí a gente multiplica pela hora, pelo tempo em hora, e aí a gente vai ter a energia em quilowatt hora. Lembrando que ele deu aí também, que a energia, para a gente calcular a energia, ela é igual a potência vezes o tempo. E aí a gente tem a potência que é 0,8, 0,8 vezes 30 horas, que vai dar exatamente 24 quilowatt hora. Agora, questão 3 da prova paulista de física, segundo bimestre de 2024, do segundo ano do ensino médio. E aí ele dá um circuito elétrico com 3 resistências, as 3 de 3 ohms. Então a resistência 1, 2 e 3, todas com 3 ohms. E dá a tensão, que é a voltagem de 9 volts. E ele pergunta, então, qual que vai ser a resistência equivalente e qual que vai ser a corrente elétrica. Então é muito fácil essa questão, a resistência equivalente em um circuito em série. Nesse caso aí é um circuito em série. Se fosse o circuito em paralelo é um pouquinho mais difícil de você calcular a resistência equivalente, porque você tem que usar uma soma de fração e etc. Mas agora a gente tem que só somar. Para a gente achar a resistência equivalente de um circuito em série, é só você somar as resistências. Então a gente pode até fazer um outro desenho desse circuito com uma resistência só, que ela vai ser a resistência equivalente. É como se a gente transformasse essas três resistências, já que a mesma corrente vai passar nas três, fazendo o circuito ali. A gente transforma ela como se ela fosse uma só, basta somar. Então a gente tem que a resistência equivalente é igual a 9 ohms. Então a gente já eliminaria aí três questões só aí, está vendo? Então 9 ohms tem duas questões que poderiam ser. As outras já não poderiam ser. Aí a gente tem que agora calcular a corrente elétrica. Aí a gente vai utilizar novamente na prova a primeira lei de ohm. Eu diria que esse bimestre a coisa mais importante era isso, é você saber a primeira lei de ohm, que diz que a corrente elétrica é diretamente proporcional à voltagem, à tensão, e inversamente proporcional à resistência elétrica. Isso é intuitivo. A corrente elétrica, quanto maior é a tensão, maior ela é. E quanto maior a resistência, mais difícil é de passar uma corrente elétrica. Então menor é a corrente elétrica. Então essa formulinha aí, I é igual a U dividido por R, ou seja, a corrente elétrica é igual a tensão dividido pela resistência. No caso aí desse novo circuito que a gente tem com a resistência equivalente de 9 ohms, dividido pela voltagem, pela tensão, que é 9 volts. Então fica 9 dividido por 9 igual a 1, muito fácil. Então já temos aí a resposta certa, é a corrente, quer dizer, a resistência equivalente a 9 ohms, e a corrente elétrica desse circuito em série é igual a 1 ampere. A última questão da prova paulista de 2024, segundo bimestre de física do segundo ano do ensino médio. Então essa questão aí era uma questão de proporcionalidade, né? Então a gente teria que ver mais a teoria do negócio. Então ele mexe aqui com a segunda lei de Ohm, e ele dá a fórmula. Então a segunda lei de Ohm, ela relaciona as grandezas de um material, as grandezas de um fio com a sua resistência. Então a gente tem materiais que têm alta resistência elétrica, né? E materiais que têm baixa resistência elétrica. E a resistência elétrica de um fio, por exemplo, de um material condutor, ela depende aí no caso de três variáveis. Isso que essa formulinha aí da segunda lei de Ohm nos diz. Ela depende do coeficiente de resistividade elétrica, que é a letra ρ, isso depende do material. Então o que quer dizer? Quer dizer que às vezes um material vai ter o coeficiente maior do que o outro. quer dizer que a resistência de um material é maior do que o outro. A mesma coisa a gente comparar, sei lá, o ouro com o cobre. Qual tem maior resistência elétrica? Vai depender do tipo de material. E vai depender do coeficiente de resistividade desse material. Isso que vai definir que o ouro é mais condutor do que a prata, por exemplo. Um exemplo, né? E outra variável vai ser o comprimento do fio, que a gente chama de L. Aí no desenho ele demonstrava exatamente o que era L. Então mesmo se a pessoa não decorou essa fórmula, não decorou as variáveis, era só olhar no desenho ali. O L é o comprimento do fio. Ou seja, quanto maior é o fio, maior vai ser a resistência. Por quê? Porque a corrente elétrica vai ter que passar por uma quantidade maior de fio ali. Então é diretamente proporcional. E inversamente proporcional à área. Como que a gente sabe disso? Só é a gente ver que está dividindo ali. Está dividindo pela área do fio. Ou seja, quanto maior for a área, menor vai ser a resistência. Pensa, se a gente está dividindo por um número maior, vai ficar menor ali a resistência. Então vamos ver quais são as alternativas corretas. Nesse caso seriam duas. Então vamos ver a primeira. Se aumentarmos o comprimento do fio, ou seja, se aumentar o L, mantendo inalteradas as suas outras características, a sua resistência elétrica diminui. Ao contrário, aumenta o comprimento L, aumenta a resistência. Se aumentarmos o comprimento do fio, a resistência aumenta. Correto. 3. Se trocarmos um fio condutor por outro, de mesmo material e mesmo comprimento, mas com a área maior, a sua resistência será menor. Sim, porque é inversamente proporcional à área. Então se a área for maior, a resistência é menor. Se trocarmos um fio condutor por outro, do mesmo material e mesmo comprimento, e com a área maior, sua resistência será maior. Errado. Se colocar a área maior, a resistência é menor. Se trocarmos um fio por outro, com um material diferente, com maior coeficiente, aí a resistência será menor. Não, quanto maior é o coeficiente de resistência, maior é a resistência, porque é diretamente proporcional. Então são essas duas aqui as corretas.